E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente vai botar Beto Royal ou Ressurgência, Panga? você que manda bota Beto Royal um Beto Royal e dois Ressurgências Bato Royal prévia do Bato Royal o que que é isso? prévia? então, Bato Royal só tá tendo aí os rebiquistão do lado direito ali exigui exato, pra ver aí Bato Royal no mapão lá cadê o Portela? ele tá aqui? o Portela tá aqui? o Portela? ah não, porque o Portela perdeu o... o beijo perdeu perdeu de virada, né? uhum Paraná na loja? qual operador aí, Albuquerque? Bolsonaro tem vaga tem, tem, tem Invitational Invitational que loupidão, velho poxa, ele loupidão oi, casada é, vou poupar o lobo o que que faz pra equipar o aqui? oi, casada 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 Que merda foi essa aí? Isso aí foi muito dinheiro, né? Não pedi nada, meu irmão. Do nada, viado. Eu não gostei disso aí não, velho. Caralho. Que que é isso? Peraí, viado, vocês também. Só acham que eu sou esse porco capitalista. Tudo eu faço por dinheiro, só eu fiz porque eu sou amigo de vocês, pô. Use esse tempo pra praticar um pouco. É mesmo do Pix. Uma bagunça da perna. Vai tomar tiro. Mataram. Eita, colaram uma mão. Baby, I'm trying to deny. Morra, Nilson. Oi. Aprendeu a dar tiro, meu amigo. Tô aprendendo, tô aprendendo ainda. A gente veio de um campeonato, então a gente tá embrasado, tá? Aí tá certo. Tá aquecido? Agora pô, a... A dinâmica é outra, entendeu? Vé, até no logo você só pega o helicóptero ali. Helicóptero, véi. Todas as estações. Shadow 1 falando. Shadow 1, ou isso? A mobilização foi autorizada. Indo pra... Sei lá, mas... É doido, é? Tula em 3. Tudo pronto. Auuu. Olha ali. Puxa. Eles estão indo pra linha de frente. Se equipem... Olha o ximitsu ali do lado. Se equipem, pega o rapaz. E o zan foi multado. Mago! Ganhou, viado. Agora eu entendi, Fábio. O quê? É porque ele tá com a skin de lobinho. Ele comprou a skin de lobinho, véi, véi. Ah, não, véi. Oh, véi. Quem era o gengibre, hein, meu irmão? Que de apeste, véi. Quer me ajudar, Lenny? Me ajuda não, meu amigo. É aqui mesmo a marcação? Eu já pulei aqui. É a marcação... Olha lá no trem. Lá no trem. Tô mal, véi. Acho que foi quando eu dei o altitabe. Acho que o Henrique pulou lá, véi. Eu pulei também. Eu pulei, véi. Ai, ai, meu Deus, cara. Ele é gringo? Aqui fudeu, véi. Henilson, sai e foi misclick, Henilson. Depois a gente lhe compra. Aqui fudeu, véi. Manda um abraço pro Henilson. Vem ver ele passar vergonha, né? Fazendo papo de cego nesse jogo. O Marcia mandou um beijo pra você, Henilson. Quem? Pois é, véi. Eu sou corajoso, véi. Se eu sobreviver... Já não baixa pra sala uma vez, eu vou pra segunda, véi. Mas assim mesmo. Eu vou chegar nesse trem já já, Zanfa. Vou de barco. Tá. A impressão minha tá dando umas travadas meio malucas. Olha só o Belinha, olha só o Belinha. Espera o Royale pra acontecer tudo isso, véi. Filha da puta, véi. Fica daquela merda daquele contrato da Duke. Oxi! Oi, Zezan. Zezan. O Nineko me matou? Eu caí no golpe do vigário aqui, véi. É. Ele marcou o negócio, eu caí e lasquei ele. É a primeira regra de jogar com a gente. Nunca vá na marcação do vidro, porque nem ele sabe o que tá fazendo. Anotado. Anotado e passei na pele, véi. Isso aí. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Estou passando aqui só pra deixar um recado, hein. Recebi uma mensagem do consultório do doutor Marcelo. Marcelo. Isso. E ele disse que só vai voltar a atender quinta-feira, tá? Ainda bem. Quinta-feira. Ainda bem. Na feira, a partir das cinco horas, ele disse que vai estar no consultório. A partir das cinco? Mas quanto é a consulta? Ele informou pelo menos isso aí? A partir das cinco. Consulta preço popular a partir de oitenta reais, tá? Oitenta reais é uma obturação de amalgama. Se for aquela obturação com resina, que é mais clarinha, que fica bonitinho. Que não fica parecendo aquele dente daquele bicho do 007, boca de lata. Certo. Entendeu? Aí é cento e vinte. Entendi. Joel, mas assim, depende da cidade também, né? Minha cidade lá é cem, ó. Consulta mais barato dele. E é? É, ó. É, vai de cidade pra cidade, pô. Aí é foda, véi. Não, mas é... Ele falou do preço... A tabela que ele passou foi aqui de Maceió. Maceió, né? E a rapiraca? Tem que ver aí. Vai com o binho. Rapiraca é a partir de cem, né? É. A rapiraca é... Depende. Se for casado, é mais barato. Entender. Pô, véi. Tá dando uns rollbacks nessa porra aqui, véi. É o meu computador. Capitão. Capitão. Zanfa. Underline. Isso é legal. Capitão. Zanfa. Underline. Isso é legal. Inbound. Em voo. Obturação sendo feita em quarenta e sete vírgula três. Isso é radialista agora? Que porra é? Ele passou a coordenada de onde ele tá levando o tiro, binho. Entendi. Entendi. Peraí, bom. Ô, Zanfa. Ô, Zanfa. Oi. Que localização é essa aí, não? Não, cara. Eu não tô topado. Aqui, nós estamos sobre as colinas de gulão. Aqui. Colina de gulão. Quer pra atacar, acabou não? Acabou, pô. Ei, segura a casa. Aqui, segura a casa. Mas vocês jogaram sério no campeonato? Não, né? Fábio Koguru. Fábio Koguru. Boa noite pra vocês. Fábio Koguru. Zanfa, Zanfa. Oi, amigo. Aqui, Zanfa. Zanfa, tiro. Fábio Koguru. Tá quebrado, tá quebrado o cara lá. Vem, vem, vem. Fábio Koguru. Desce o alicóptero, filho da puta. O Koguru, o cara tá me horrorfingando. Imagine eu que tô nessa merda aqui. Ô, Zanfa. Fábio Koguru. Tem amiga esse cara aí. Vai, vai, vai. Desce, 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 desce. Fábio Koguru. Desce! Não tem como. Ovituração em processão de porfuro e engalação. Ataque de morteio, carinho. Ah, meu Deus. Esse cara ali. Tem como. Tem como. São quatro, ladrão. Nossa, então vamos embora. No posto gasolina. 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 Fui. Fudeu. 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 Tem dinheiro? Tem. Tem. Morri. Nossa, tem cara que tá com um tiro aqui, Victor. Uh! Tem dinheiro. Ninguém, né? Nossa, tem gente aí dentro pra caralho, viado. Fudeu. Fudeu. Vou tentar comprar aqui, mas vamos morrer, tá? Marca a loja. Marca a loja pra mim. Esquece, esquece, esquece. Achou. Tô cercado, tô cercado. Obturação. Já pariu aqui. O servidor pra mim tá todo cagado, velho. Dá uns rollback doido. Zafas! Steam, vi. Deixa o nome disso aí, Steam. Eu tô lá no posto gasolina, Fabo. Zafas, pode comprar dois caras, tá ligado, né, velho? Cara, você acha que eu vou largar meu helicóptero pra você e Renilson? Porra. Valeu, obrigado, velho. Pega o dinheiro aí. Vamos pra marcar a peste da loja, que tá aqui comigo, pra saber onde ela tá. Até aqui, os bichos com dinheiro, eles dejeitos passando na cara que tem dinheiro. É, agora a garagem que é bom pro carro dele, não tem. Calma! Eu preciso que você venha pra cá. Pega um carro e vem pra cá. Cara, eu tô com o time aqui, viado. Dá o B1. Ah, não, velho. Se você tivesse respondido o tempo... Se tivesse calado a porra da boca e marcado a pica da loja, eu tinha comprado. É verdade. Caralho, fica falando merda pra pôr e não... Eita, travou tudo aqui. Travou. Tá. Tá. Eu vou ir lá e vou abandonar meu helicóptero, velho. Tem que ser muito amigo pra fazer isso. Cara, você tem que descer aquela porra daquele helicóptero. Você me deixou sozinho lá pra morrer. Você é deck de ferro. Calha a boca. Calha a boca. Filha da puta. Inútil. Tem que ser muito amigo, velho, pra fazer o que eu consegui agora. Ei, Nilson. Cai na loja pra ir comprar o binho. Ah. O binho já tá de boa, velho. Pega a arma aqui e todo mundo sobe na merda do meu helicóptero. Tá. Tô caindo lá dentro. Dá pra pegar a arma. Babo. Oi. Para. Para. O que foi? Tá? Não adianta você ficar nessa teimosia. Parei, parei, parei. Parei, parei. Por mais... Você... Tem que vir pro helicóptero. Tô indo. Por exemplo, sabe o que é massa, velho? Tu compra a gente aí e chama a gente pra ir pro helicóptero. Sem nem munição, não tem nada, velho. Chega, Nilson. Vitor. Zanfá. Cadê o helicóptero? Fora. Aí embaixo tem. Vitor. Aqui embaixo do pojo da azulina tem arma. Cadê o helicóptero? Zanfá. Eu tô indo te salvar. Porque o Renilson não consegue subir num helicóptero. Você tem ideia disso? Não, ele mal tava aqui, pô. Você tá pegando nada, mentira. Você caiu de cima do telhado. Tô pegando outra arma, caralho. Você caiu do telhado como um zepão. Zepão. Tô pegando a arma, porra. Eu caí aqui, porra. Renilson. Ajuda. 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 Tô indo. Cadê? Tô indo, Tô indo, Zanfá. Zanfá, tô indo aí. Vitor, você vai vir ou não? Eu vou comprar uma arma aqui, Zanfá e vou. Ok, vou aqui, Zanfá. Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra isso. Tem que salvar o Fábio. E lá no loadout, aí você pega a arma lá. Eu vou de carro pra aí. Pode ser? Não, né? Bora. Bora, desce aí, desce aí. Não, tem como descer aqui não, vitor. Área, área, área residencial. Bora. Zanfá, tô em cima de um prédio aqui. Eu tô em high ground. Tá. Tô indo. Ó o telefone aí. Tô em high ground aqui. Ô bicho. Tu não tá jogando não? Tu tá com alguém logado na tua conta porque um cara com o mesmo nome que o teu me matou. Zanfá, sinalização aqui ó. Obturação. Eu sei lá, tu que tá com a conta com o nome dos outros? Bora. Só um pouquinho, piado. Meu Deus, ele me amassou aqui. Ele me amassou esse miserável. Não, Fábio. Eu joguei, mas acabou. Olha o cara caindo. Olha o cara caindo em cima do helicóptero aqui, gente. Olha aí. Morreu. É o time. Morreu, morreu, morreu. Morreu os dois caíram aí, ó. Ah, então. É sério. Então se foda. É que o Javá tá começando bosta aqui do puto já. Morreu. Vem cá, vem cá, safa. Vira a bunda de novo. Vira a bunda, vira a bunda. Não. Vai, porra. Vira logo. Espera. Para. Para aí. É isso, agora sim, pô. Vem cá. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Eu só vim abrindo paraquedas, velho. Ele me amassou, porra, ali na hora que eu pulei. Vai matar aqui, Zanfa. Tem um problema aqui. Essa segunda arma... Vamos atrás do inimigo agora, Victor. Tá perdido aqui essa aqui. Tá a loadout do chão. Ô, Zanfa. Isso logo depois do... Compreta a acidez da rednetaque, pá, pá. Ô, Zanfa. Oi. O loadout. Boa. Boa. Bota o M2 maior, porra. Você devia ter ido pegar, mas você ficou aí conversando com sei lá quem no telefone, velho. Era o Mineco, porra. Oi, conversa com ele aí. Deu com a ele, oi. Beleza. Calma, Zanfa. Beleza. Zanfa é ciumenta, né? É. Ficou de conversinha, perdeu o loadout. Todo mundo pegou. Nós estamos abastecendo. Ô, ô, Binho. Me joga aí. Dois... Quinto real, quinto real. Vai, tudo aí. Deve sair o dinheiro de comprar vocês, se morrer. É. Pega a tua arma, viu, Vitor. Que jogou fora aí, vem. Ô, aqui, aqui, ô, Renil. Sem querer eu comprei... Eu comprei armas a mais, sem querer. Ô... Aqui, Vitor. Aqui, ó. Obturação. Chegando, Zanfa. Chegando, chegando. Obturação. Rapaz, véi. Chegando que eu vi, Vitor. Chegando que eu vi, Vitor. Chegando que eu vi. Fui lutear, pegar dinheiro. Vai, 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 vai. Placa aí, tem muita... Olha, nós vamos procurar cidadão, viu? O primeiro vai ser cidadão. Lado direito, de cima dos prédios. No prédio mais alto, branco, à direita, vocês vão ver alvos. Tá? Pessoal da... Pessoal da... Da família Saramopedia. Tá? No topo do prédio. Tá baixo. Não tem ninguém nenhum. E o gajo tá vindo aí, viu? Ali, ó. Tá vendo em cima? Lado esquerdo, lado esquerdo. Cima da casa aí, ó. Em cima da casa, lado esquerdo, ó. Lado sniper, sniper. Lado esquerdo. Esquerdo do helicóptero. Quebrei ele um pouquinho, mas... Tá baixo. Em cima da casa aí, ó. Em cima da casa aí, gente. Em cima da casa, ó. Ataque... Ataque essa mobeleira. Morrendo. Calma. Tamo bem. É só matar eles. Em cima do prédio aí. Lado esquerdo. Caralho. Quebraram minhas placas aqui. Jogaram nada de mim. Lado esquerdo. Placa. Me salva, zampa. Continua com a gente. Obrigada, beleza. Lado. Vamos. Agora que eu vi o loupidão, velho. Joga a placa aí, velho. Lado fogo. Placa. Fogo. Placa. Fogo. Placa. Fogo. Falta quem aí? Falta um ali. Pula lá e pega o loot deles. Pula lá e pega o loot deles, velho. Eu pego vocês lá. Vai lá. Tem um inimigo descendo na área. Tá chegando um aí. Tá chegando um aí, time. Atrás de vocês. Bora, 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 bora. Sobe, 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 sobe. Porra, obtura, sobe. Tão aqui embaixo, tá brigando, ó. Compraram aqui. Compraram, ó. Tão aqui embaixo, ó. Olha pra trás aí. Aqui tem caixa de placa aí, aqui tem caixa de placa, velho. Não, porra nenhuma. Tem nada. Agora, tá drogado. Ó, embaixo desse posto de gasolina tem muita gente. Ali, ali atrás, ó. Cara, nesse posto tem muita gente. Se vocês descer, você morreu, tá? Abisado. Ai, ai, ai. Tomei. Tomei de novo. Ô, Zanfa. Levanta, levanta, levanta. Tirei a placa. Levada. Me salva. Obrigado. Vamos embora, Zanfa. Não. Tem que abastecer, porra. O cara tá com o Zanfa ali, mirando na gente, viado. Vigia. Deixa ninguém subir no posto de gasolina, não. Castigando na sua área. Não dá pra subir nessa merda, viado. Esse tem que abastecer, Fábio. Cara, eu tenho que pegar uma placa, Zanfa. Vamos, vamos. Toma a placa, toma a placa, Fábio. Aqui do lado, Fábio, temos que abandonar. Fugir. Lá direito, lá direito, telhado, lá direito, telhado. Aqui, ó. Embada a gente. Tá lá. Ah, tem, tem, tem aqui. Ah, dá pra pegar lá. Tô deitadinho, ó. Embaixo. Vira, 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 vira. Vira mais, direita. Isso. Aí, ó. Caga nele. Tá quebrado. Aí, eu tomei um salpegão. Eu tomei um salpicão. Cadê ele? Eu tô cheio de coco. Nós vamos ter que abastecer a beira-rio, viu? Perigosíssimo. Abastecimento vem a beira-rio. Não tô vendo nada, véi. Toma, cuidado. Abastecimento vem a beira-rio. O que eu vi ali veio pra matar, porque o Zanf não virou a bonita. Cara, abastecimento beira-rio. Tomem cuidado pra todos os lados. Não, a gente tá tomando tiro, Zanf. Tomem cuidado, todos os lados. Abastecimento beira-rio. Os caras tiraram já o galão de gasolina mesmo desse bicho, foi? Ó, tem uns caras ali, ó. Onde? Onde é ali? Marquei, marquei, marquei. Marcou? Marquei, pô. Número um aí. Eu até ia atirar aí nisso, mas o helicóptero tá rodando com só o caralho. Olha aí. Nossa, o cara é bom de tiro, véi. Tem pra cá, Binho. Passa a mão aí, velho. Me dê. Segura! Me dê. Placa! Tem não, Binho. Não tem mais placa. Acabou, Binho. Tem não, tem não. Eu vou procurar a placa ali, viu, já. Segura! Segura! Placa! Abastecimento beira-rio. Muito perigoso. Já abaixa essa porra aí, véi. Eu tô aqui na retaguarda, viu. Aqui tá por enquanto. Tá tranquilo, viu. Caiu dentro da água ali, gente. Deram tiro em mim. Homem-Alma! Ai, o helicóptero tá girando. Homem-Alma! Vai também cair! Obrigado, lopidão. Eu vou cair! Meu Deus do céu! Ai! Rapaz, os filhos do Malafaia me machou, viado. Mano, como é que o Fabo tomou um tiro de um cara e caiu na água, véi? Porque eu tava na porta, pô. Tomei... Tá fofa, sério. Vido! Oxe, ele tem que ligar mais não, é? Vido! Tá na boca! Vido, volta pro helicóptero. Eu tô aqui dentro não, véi. Vido, atravessando o lado direito. Como é que eu vou voltar pro helicóptero? Não salta com vara não, porra! Bora, Vido. O cara do lado direito aí vai e sobe no helicóptero, véi. Olha aqui, eu tô abaixo. O cara tá na nossa frente aqui, Vido. Lado aí, ó. Lado direito. Ali, ó. Não aberto. Eu vi. Homem de terra! Precisa de ajuda! Ixi, esse helicóptero roda aqui só o caralho! Vido, o cara tá no lado direito aberto. Olha aqui, ó. Nossa, atrás do helicóptero! Atrás do helicóptero! Dois! Olha aí, ó! Do casebre! O, eu, eu... Ai, ó! A, u, eu, 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 eu! A, u, eu, 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 eu! A, u. Nossa, que ataque dentro. Vem tá no bago! 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 Acabou! Fudemos! Agora fudeu tudo! Vido, pilota, Vido, pilota! Agora fudeu aí. Pilota... E eu tô caído, Zampa! Eu acho que o helicóptero aqui sai espalhando a moto, velho Pega a pecha da placa Rapaz, eu ainda Mambiei o helicóptero pra poder sair dali, velho Mambiou? Joguei pro outro lado, pô Fudeu, fudeu Rapaz, vinha me dizer que o Victor tinha uma caixa de placa, velho Tinha não, pô, tinha uma caixa de munição que eu tinha jogado, pô Eu tenho tudo blastando meu corpo lá, velho Alguém viu, não? Eu usei o T-Brush pra chamar você de volta, né viado? Você voltou por quê? Imagina só que loucura Vai na loja, Fábio, me compra Tô tentando, velho, tá me amigrando aqui, tá me amigrando aqui, fudeu Tem um cara atrás, você atira nele Eu sei, viado, tô fugindo pra quê? Seja civil não, caga ele, ele aí, aí Olha ele aí, caga na cara dele, bota a placa Vai, amigo seu Caralho Os caras voltaram pra cá, velho Eles pegaram a gente de jeito É, top 10 pelo menos, né, velho É, tu tá fugindo? Vai, sem cá Saúl, Zafa Nunca tinha perdido de helicóptero, velho Foi só o Renews entrar Não, não, Zafa, Zafa O problema foi você abandonar os controles e levar aquele balaço, velho Mas ninguém podia fazer nada